Outer Beast, o jogo que era basicamente o killer app do Mega Drive. Naturalmente, eu estou jogando isso aqui na versão de arcade, porque eu nunca joguei. Mas é, isso aqui é basicamente aquele jogo que todo mundo jogou eventualmente em algum momento no Mega Drive por alguns minutos. E depois nunca mais, porque simplesmente... Olha, isso não é o que a gente chamaria de um jogo bom no momento atual, de maneira alguma, eu acredito. Eu acho que isso aqui é simplesmente um jogo que só podia realmente ser super bem sucedido num momento bem específico do tempo. E depois disso, não, realmente. A SEGA já tentou... Meu, o que é com esse chute? Ok, esse chute aqui é bom. Mas se você tiver agachado, tipo, você dá um chute vertical que parece a pior coisa do mundo e também não parece sequer remotamente útil. E eu não, eu não entendo. Eu não entendo qual é a disso aqui, mas sei lá. Se desse pelo menos pra... Oh! Ok, eu descobri a utilidade disso. Tipo, isso não é literalmente o mesmo chute que acontece quando você está jogando com o Ciclope no Marvel vs. Capcom? Ah! Acho que chute forte quando você está agachado. Pois é, grande gama que dá esse jogo é que você vira um lobisomem que faz zoom pra lados e joga bola de fogo. O que, sem dúvida alguma, é exatamente a coisa que deixou todo mundo... Oh! Dá pra você pular alto aqui. Notável. Que deixou todo mundo realmente animado com esse jogo. Simplesmente... Olha só esse jogo bizarro no fliperama. Tipo, você está na Grécia, você é um defunto. Aí então Zeus faz você se levantar enquanto ele diz... I'm from your grave. Aí você vira um lobisomem e faz zoom pros lados da tela. Tipo, isso parece, sei lá, algo inventado. Um jogo falso que não realmente existiria, que você veria em, sei lá... Bom, eu ia dizer Dr. House, mas o Dr. House é fã de Metroid e literalmente joga Metroid. Aí você luta contra esse chefe com design extremamente bizarro aqui, que simplesmente sai atirando as próprias cabeças aqui. Tipo... É, sem dúvida alguma, chamativo. É chamativo, sem dúvida alguma, mas em termos de gameplay... Sabe o que isso aqui é? Sabe o que isso aqui é? A SEGA fazendo um jogo da Data East. Eu acho que isso é a melhor maneira de descrever isso aqui, porque o nível de bizarrice é notável, sem dúvida alguma. Tipo, não é bizarro o suficiente... Tipo, é bizarro, mas não é bobo o suficiente pra ser um jogo da Data East. Carnov, isso aqui não é. Other Beasts seria um jogo melhor se fosse Carnov. Eu não vi, tipo, inimigos literalmente idênticos a esses na série Trails. Eu tenho quase certeza... Oh, não, 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 eu tô completamente enganado. Isso aqui não é... Isso aqui não é o tipo de coisa que eu vi na série Trails. Isso aqui é o tipo de coisa que eu vi em La Mulana. Tipo, lembra em Guidance Gate as gosmas que desciam... Eu não tenho a menor ideia de como o sistema de continue funciona nesse jogo a propósito. Pode ser que isso aqui seja simplesmente um daqueles jogos que, tipo, se é game over, tchau, trouxa. Põe uma moeda e começa desde o início novamente. Aquele inimigo ali, tipo, você não usa eles em... Ah... Ok. Você não consegue utilizar aqueles inimigos pra cavalgar em cima deles em Golden Axe? Eu acredito que sim, mas não tenho certeza. Ah... Meu, agora eu não tô simplesmente matando inimigos em uma única pancada. Isso, de repente, se tornou bem difícil, sem dúvida alguma. Mas, ah... Yeah. Basicamente... Caso você esteja confuso sobre o funcionamento das mecânicas aqui, Você fica dando loops na fase, matando monstros, até você conseguir power up suficiente para se transformar no monstro. Aí você bate no careca vilão ali. Ok. Então, você simplesmente... Never give up! Ei, o jogo é encorajador, pelo menos. Carinha de Outer Beast, muito mais encorajador do que Crush 40 cantando, sem dúvida alguma, ou qualquer uma das tentativas do Sonic. Se você estiver desanimado com alguma coisa, imagine. Never give up! Meu, tô... Ok. Quando... Qual eu? Preciso de... Peraí, será que inimigos brilhando são os inimigos que te dão power up? Eu não sei. Eu não sei como as mecânicas funcionam. Mas, é... Você percebe aqui o quão traiçoeiro o jogo é aqui no fim das contas. Porque você simplesmente coloca a moeda e você consegue jogar mais. Mas, isso aqui já era numa época que, sei lá, você só ter uma chance. Não era algo super bem sucedido. Igual algo como a versão original de Wonder Boy, nos fliperamas. Que simplesmente... Era como eu já havia mencionado em alguns vídeos. Tipo, se você for bom em Wonder Boy, você poderia, tipo, ficar com a mesma máquina de fliperama, sei lá, uns 40 minutos. Ok. Power up! Power up! Power... Power up! Pena que, tipo, como eu estou jogando a versão aqui de fliperama, a gente não... Tá bom? Haha! Dessa vez, você vira um dragão e não um lobisomem. Meu, isso aqui é, tipo, realmente bizarro. Uma coisa que eu ia mencionar aqui. Que, tipo... Isso aqui, novamente, é um jogo que acontece na Grécia e etc. E você tem que descer até o Hades pra salvar a filha de Zeus. Eu acho esse o enredo. Eu não sei. Obviamente, o tema aqui é da Grécia e etc. Mas, tipo, lobisomens, especificamente, não são um conceito, sei lá, muito mais novo em milhares de anos. E a primeira coisa que você vê ali, tipo, é bizarro. Mas, enfim, agora a gente ataca o Careca e, atacando o Careca, a gente vai conseguir lutar contra o chefe. Fica gigante, então tem fumaça. Então ele vira de um monstro que... Por que isso aqui me lembra de... Fantasy Zone? Eu não sei, mas isso aqui tá me lembrando de Fantasy Zone. Pera aí, eu posso ficar aqui spameando? Não, eu morri! Mas, felizmente, eu continuo sendo um dragão. Aqui, ok. Quer saber? Eu deveria estar spameando, provavelmente, ataques à distância. Yeah! E só começa a eletrocutar quando os olhos... Ok. Não, não, não. Ok. Vamos lá. Eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Se eu morrer agora, a situação vai ser trágica. Pera aí, eu ia dizer como se eu tivesse que refazer a fase inteira, só que não. Mas, tipo, o jogo é mais divertido quando você tenta de verdade. Ok, quer saber? Eu sei que eu comecei o episódio dizendo... Ah, Outer Beast não é um jogo muito bom, mas eu estou sinceramente me divertindo aqui. E é por isso que é divertido. É memorável. Tem designs bizarros. É fácil de entender. Ok, não é fácil de entender porque quando eu joguei Outer Beast, Mega Drive, quando eu era criança, eu não entendi remotamente como isso aqui funcionava. Agora temos insetos. Nós temos formigas que só têm duas pernas, o que é bizarro. É muito estranho. Não, eu perdi o Power Up que estava caminhando por ali. Trágico. Ok, eu tenho que ficar aqui em cima? Só realmente... Power Up. Ei, vem cá. Vem cá, cérebro. Power Up. 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 O que eu estava dizendo? dando um pokémon chamado? Pode ser... Power Up. Ah, com um Magi... Ah, quer saber, eu estou meio que pensando no RegGidas já neste momento, então deixa para lá. Você pode cair em buracos, a propósito Caso você não soubesse Meu, honestamente Me surpreende, sério? Eu não tive aquilo Stunlock, stunlock Ei, 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 ei Não Mas, hein? Ok, porque eu estou recebendo Stunlocks Ok, eu tenho que chutar Os chutes tem alcance maior Ok, eu não estou entendendo Power, power Peraí Ah, e aqui você vira um urso Ok, o que... O urso É o Sonic E ele pode Jogar algo que basicamente Tem o alcance de um Kikosho O que não é exatamente a coisa mais impressionante Do mundo, mas você pode Transformar inimigos em pedras O que é algo E você pode fazer eles explodirem Ah, a grande Incrível tecnologia Do hardware Que basicamente se tornou o Mega Drive Mais tarde Depois de Um pouco de alteração De você ter um monte de sprites na tela Porque na época desse jogo Isso era um monte de sprites na tela Meu, o que que exatamente Quais exatamente eram os jogos mais populares Aqui Após de Karatê Ah, eu adoro o fato de tipo Se você simplesmente se agachar Basicamente você fica Idêntico A um urso E ninguém poderia identificar Que você é Um homem urso Mas ok Vamos lá Quem é o chefe É Um dragão Lesma Gosma Eu não tenho a menor ideia De como dizer Daquele ataque Mas tudo bem Nunca, nunca Diga Mas é Enfim Um dos motivos principais Pera aí Eu acho que eu não estou causando dano Eu acho que eu estou simplesmente fazendo ele aparecer aqui E eu tenho que Na verdade eu não entendo Ok Quando está vermelho Ele provavelmente está levando para casa Pera aí Eu acho que simplesmente Se eu ficar aqui Atacando constantemente Eu vou vencer Não exatamente Mas quase Eu acho Eu não sei Ah droga Eu estava tentando pular Mas É o que eu tenho a dizer sobre isso Ah Oh Os ataques Bom Teve um ataque ali Com uma cor diferente Eu acho que isso significou alguma coisa Ok Não, não, não Ele está simplesmente Brilhando o tempo inteiro agora Todo mundo sabe Se um chefe está brilhando vermelho Significa que ele está prestes a morrer Ah Never Give up De uma maneira De uma maneira ou de outra Ok Vamos lá Quantas pancadas mais serão necessárias Eu Eu não sei Ok E é porque Eu estou tentando fazer o Spin Dash ali Porque eu estou tentando Utilizar o Spin Dash Como se fosse uma boa ideia Eu Não tenho a menor ideia Meu Tipo Basicamente Quase todos os quadros de animação aqui São engraçados Especificamente do Homem-Urso ali Tipo Só faz eu lembrar de Sei lá O Kuma De Tekken Só que Como eu faço uma pose de Karatê Igual aquela Eu não tenho certeza Tem um pássaro ali E eu acredito que isso aqui É a última fase do jogo Pois é Um dos motivos principais De considerar isso aqui Um jogo não muito bom É que tipo Ele é tão Ofensivamente curto É Um tipo de jogo Que sei lá Teria um grande alcance Na época que Foi lançado Porque fliperamas Eram populares E etc E É chamativo E você Sim Poderia gastar Um pouquinho Simplesmente Jogando Isso aqui Por um tempo E você Ficaria satisfeito Você ficaria satisfeito Com o seu tempo Aí Iria Sei lá Tentar Alguma Outra coisa E Mas O importante Foi ter Coletado As moedas No fim das contas Mas Tipo Para um jogo Para se jogar em casa Tipo Você ganha De presente Por Bom Não De presente Mas enfim Você ganha Ao comprar Um Mega Drive Um console Que não era Exatamente barato E a única coisa É essa Tipo Master System Tinha um jogo Melhor No sentido De Jogo Ebutido Porque tipo Alex Kid Jena Bom Não exatamente O jogo mais longo Do mundo Pode ser que Ok Eu acho que é mais longo Do que Outer Base Eu não tenho certeza Eu teria que olhar Uns dois Longplays Para realmente ter Certeza Absoluta Mas Jogos assim Que tipo Você simplesmente Anda dando soco Em inimigos Que aparecem Eram relativamente Populares Nos fliperamas Tipo Um jogo Sem level design Simplesmente Linha reta Com inimigos Isso Era o tipo De coisa Que era suficiente Para fazer Sucesso Ah Para falar a verdade Tipo Eu não tenho certeza O único Que eu posso Realmente pensar Desse tipo Que realmente faz Não 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 Quer saber Shinobi No arcade Era um jogo Desse tipo Não era Ou era simplesmente Um jogo De verdade Ah Quer saber Tanto faz Eu teria que Jogar Para realmente Ter uma certeza Mas É ok Cerberos Com Cadê eles Cadê eles Eu preciso Derrotar Ah Eu apertei o botão Errado Como eu consegui fazer Tal erro Eu não tenho certeza Ok O próximo Power Oh Ok Obrigado Inimigo Aqui Simplesmente Na beirada Da tela Ah Me dando Toda a reação Possivelmente Imaginável No mundo Para atacar Ah Me pergunto Se tipo Qual é a lógica Aqui no jogo Em termos Da tela E é A tela é lenta E você vai derrotando Inimigos E a tela Começa a andar Mais rápido Acho que Essa é a lógica Mas Eu não tenho Completa certeza Ok Vamos logo Apareça logo Lobo do Power Eu estou precisando Ah Mas é Se eu não me engano O Power Que a gente vai conseguir Nessa fase Ah Ah Power Que a gente vai conseguir Nessa fase Vai ser suficiente Lobo De novo Só que ele É dourado Dessa vez Porque eles não Queriam fazer Mais uma outra Transformação Mas é Se eu não me engano Tem uma fase extra Na versão de Mega Drive Honestamente Meio triste Simplesmente ter Simplesmente ter Simplesmente ter Uma fase extra Na versão de Mega Drive E não No arcade Especialmente considerando Considerando que os Arcades são mais poderosos Etc Eu estou suficiente Levando Pancada Eu sinto muito John Outer Beast Mas Aquilo Foi Uma forma De desistência Ok Eu ainda não estou Forte o suficiente Mas Eu adoro o fato Do tamanho Da sua cabeça Não Ser alterado Enquanto Você Fica Com Músculos Do tamanho Do trem Mas Fica com uma cabecinha Parece Sei lá Uma piada visual De Bob Esponja Mas Oh Não 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 Você vira um tigre Dourado aqui E você Oh Não Imediatamente morre Você tem Um ataque Que faz uma onda Dessa vez E você pode Ficar provavelmente Spameando isso aqui Em alta velocidade E nunca perder E é isso Parece Exatamente Com O tipo de coisa Que acontece Aqui Esse jogo Foi simplesmente Um monte De ideias Jogadas Casualmente Por aí Nexo E etc Não Não era necessário Nem remotamente Esse nexo Nem nada Mas Tudo bem Ok Agora Ali está ele Você vai receber Uns Hadukens Ondulados Aqui Oh O que você vai fazer Agora Eu tenho moedas Eu tenho moedas Infinitas Eu estou jogando Final Burn Neo E agora Ele vira que Essencialmente Isso Isso parece Mais um Inimigo De Shmup Do que Qualquer Outra Coisa Sei lá Coisas que você Encontraria Em Gradius Ou Sei lá O que Ele lançou Mini dragões Inteiros Ali Tem algo Realmente Hilário Sobre esses Mini dragões O que é Mais engraçado Aqui é o fato De literalmente Ser o mesmo Spart Que a gente Utilizou Duas fases Atrás Mas Eu não Irei Desistir Eu tenho Todos os Créditos E eu Nunca Vou Desistir Power Up Me pergunto Se dá Para você Realmente Se tornar Tipo Bom Nesse jogo O suficiente Para fazer Tudo Em um crédito Só Porque Sei lá Do jeito Que As hitboxes Funcionam E etc Isso Simplesmente Não parece A coisa Mais Possível Do mundo Aqui Mas Ok Eu Deveria Tentar Me esforçar Um pouquinho Será que Dá para Eu saltar Oh Olha só Eu Eu saltei Parabéns Para mim Vamos lá Vamos Vamos tratar Isso aqui Como se fosse Um Toe Home Por alguns Momentos Vamos tentar Fazer Em zero Créditos Oh Agora Simplesmente Agachar Ali Serve Ok Ok Isso Quer saber Isso aqui Parece Possivelmente O melhor Design De chefe Em termos De tipo Ataques Etc Ali 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 Eu fui ruim Eu simplesmente Fui ruim Mas eu Não vou Desistir John Outerbeast Disse para eu não Desistir Então não vou Desistir Olha só Eu não desisti Então ganhei Fantástico Eu nunca percebi Eu nunca percebi Eu tenho uma estátua De homem Rinoceronte Ali atrás É Peraí Eu acho Que não Existe Nenhum Homem Rinoceronte Em Outerbeast Isso Parece Sei lá Algo que foi Feito Para estar No jogo Mas Não esteve Mas ok Essa Provavelmente Vai ser a última fase Onde nós temos Sátiros Que Honestamente Me lembram Daquele jogo Que você joga Com um sátiro E tinha mais ou menos Algo a ver Com uma competição Que ele Oh peraí Power up Oh não Tem algo Extremamente Engraçado Sobre Agh Esses homens Unicórnio Aqui Nós temos Nautilus Ali Que basicamente Estão parecendo Com o projeto Do Rygar Meu Tenho que jogar Rygar Um dia Oh Power up Não A minha chance De ter conseguido Power up Nunca esteve Ali E é tipo O fato dele Estar Utilizando Ombreiras De Kenshiro É Simplesmente Algo Extremamente Engraçado Para mim Coloque Aquele cara Em Fist Of The North Star Se tiver Alguma adaptação Eu sei Não vai ser Possível Porque Esse inimigo É copyright Outer Beasts Mas Ah Sei lá Eu acho que Daria para Colocar um design Parecido Sem nenhum problema Ele é genérico O suficiente Talvez Mas Tudo Tudo bem Meu Como Exatamente Eles chegaram A Sei lá Fazer uma versão Modernizada De Outer Beasts Com 3D E Violência E etc E eles Simplesmente Pensaram Ah não A gente não vai fazer Algo de época Da Grécia Com Homens Lobisomens Criaturas Não John Outer Beasts Vai ser Não Peraí Peraí Power up Não Power up Power up Não me deixe Power up Enfim Simplesmente Decidiram Ah não Simplesmente Ciência Ciência Bélica Dos Estados Unidos Este vai ser O nosso Power up Nosso tema De Outer Beasts Moderno Né Tô aqui Não foi Exatamente O maior sucesso Do mundo Mas bem que Nessamente Eu deveria tentar jogar Para saber mesmo Se foi algo bom Igual Ah Meu Qual que era o outro jogo Que a SEGA Tentou fazer No passado Pior que a SEGA Está tentando fazer Algo parecido Neste momento Tipo Não exatamente Com conceitos ruins Etc Mas Eu sei que Crazy Taxi E Shinobi E Shinobi Afins São coisas que Estão tendo Coisas novas Aqui Só que eles Provavelmente Vão Lançar tudo Por um preço Caríssimo E ninguém vai jogar Eu não sei Como raios Eu fui atingido Tantas vezes Ali Quando eu tenho Um chute De um alcance Tão bom Assim Mas Peraí O que me atingiu Ali Eu não sei Eu não sei O que me atingiu A propósito Se você É bom Em Outer Beasts E capaz De Power up E capaz De jogar bem E está simplesmente Vendo isso Dizendo Ha Que vergonha Ele Deveria Desistir Porque ele joga Muito mal Eu jogo Muito melhor Diga-me Como Exatamente Não que eu não Ok Ei O que O que raios Ei Cerberos Peraí Isso é um Cerbero Ou é um Orthrus Eu não sei Ele está Eu não sei O que houve ali Mas dessa vez É Lobo Só que Dourado Literalmente Troca de paleta De cores Tipo Geralmente Isso é o tipo De coisa Que você Encontraria Sei lá Em final De RPG Mas não Aqui simplesmente Última fase Lobo de novo Não sei se isso aqui É literalmente Algo que foi feito Por limitações Ou paletas Ou Eles simplesmente Queriam jogar Esse jogo Mais rápido Possível Nos slipperamas Para começar A fazer A próxima coisa Eu não sei Provavelmente Agora me pergunto Tipo Outerbeats Isso é coisa Do Yu Suzuki Eu sinceramente Não me lembro Mas pela primeira vez Na minha vida Eu verei O final De Outerbeats Agora eu gostaria Alguém que tem Basicamente Os mesmos poderes Que você É certo Que tipo Ele não lança Projéteis E o fato De ele não lançar Projéteis Significa Que ele É Oh peraí Não Não Quando se agacha Ele parece Lançar Projéteis Não Não Ele simplesmente Tem um chute De Street Fighter Ali Mas Yeah Pra que Tentar Lutar Genuinamente Quando posso Simplesmente Colocar Mais moedas Never Give Up Never Give Up Me pergunto Quanto Quantos Quanto de dinheiro Simplesmente Incluir essa voz De Never Give Up Acabou Redendo Pra Sega Por Genuinamente Estimular O jogador A não Desistir Mas Ok Agora a gente Pode colocar Os créditos Ali Eu acho Que é exatamente A mesma fonte De Streets of Rage Mas Enfim A menina Virou um pássaro Foi isso que aconteceu Aqui Eu acho que sim Round Clear Bônus 20 mil pontos Ok Agora Ela simplesmente Voltou a ser Uma moça Extremamente pálida Provavelmente Pela Quantidade De cores Ok Agora a gente Só tem Algumas Imagens Promocionais Extremamente Pequenininhas Aqui Meu Sabe o que Isso aqui Parece Olha Me surpreende Que não teve Um jogo De luta De Outer Beasts Simplesmente Coloca O nosso Protagonal Oh Equipe Shinobi Eu não sabia Que eles tinham Dado uma De Mario 3 Aqui Isso é realmente Engraçado Oh meu Deus Provavelmente Tem pelo menos Uma peça De teatro De Outer Beasts No Japão Eu acho que Deve ter tido Pelo menos Uma E provavelmente Deve ter sido Algo incrível Mas Yeah Jogo de luta Todas as formas Do herói Zeus Carequinha Rinoceronte E menina Que a gente Tem que salvar Bum Tá aí Um jogo De luta Sinto muito Equipe Shinobi Mas Yeah 1988 Eles poderiam Ter ultrapassado Street Fighter Eles poderiam Ter ultrapassado Street Fighter A proposta Eu acho que Isso aqui é uma Cutscene Do segundo jogador É uma cena Diferente Ah